Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo trazendo mais vídeo pra vocês, manos, no vídeo de hoje eu trouxe duas partidas de gameplay de 3x3 solo, ranked né, só que tipo assim, eu gravo áudio separado do vídeo né, e tipo, eu não gravei a porcaria do vídeo, tipo, eu não cliquei pra gravar mano, muito burro. Aí, tipo, eu gravei o áudio e não o vídeo, então sorte que eu sou o replay, então meio que eu tentei sincronizar aí o áudio gravado ao vivo com o replay, beleza? Mas não mudou tanto assim o resultado, mas ficou um pouquinho pior, mas é isso aí mano, espero que vocês curtam o vídeo aí, falows! Sim, bora, precisar, vamos tentar pegar, eita, já fomos de Bradelsons, beleza, e o cara não tirou? Tranquilo, vamos dominar aqui, os caras não tão, ih mano, sem boost. Ah, tentei bloquear, mas não deu. No boost é foda, no boost. Vamos lá, vai, vem alguém, vem alguém. Ah, cadê outro cara? Vem cara, pode vir, não. Ah, vai agora. Acho que ele pensou que ia dominar a bola, tava sem boost, não tinha o que fazer. Se a bola vai subir, não sabia. Nossa, gol! Nossa, mano, o cara salvou. O cara salvou na Miseralinha. Na Miseráveis Linha. Dá pra fazer até uma música com vocês. Opa, boa. Nossa, golaço. O cara chutou de longe, fez um bonito... Vamos lá. Vai, Gray. Vai, Gray. Vai, Gray. Nossa, mano, agora que eu vi, tem dois... Calma. Não bate no teto. Ah, batei no teto. Tem um Season 2 Grand Champion e um Season 3 Grand Champion no time dos caras, mano. Season 2 Grand Champion. Fazia tempo que eu não via um título Season 2. Sei lá. Vamos lá, tirar aqui. Beleza, vai lá. Confio no Ghost. Ah, o cara chegou antes. Boa. Bom, já percebi que esse Ghost aí, o que tava com o Dominus, ele é bem ofensivo, né? O cara tá só no ataque. Só no ataque. Então vamos deixar o ataque pra ele, né? Ah, misclick, mano. Sério. Misclick, essa bola era minha. Fudeu ali pro cara. Boa, boa. Boa, boa, boa. O que deu pra perceber é que o outro cara é mais defensivo e o Gray é mais ofensivo, né? Gol. Ah, quase. Vamos lá. Tem um ofensivo, um defensivo e um bosta que sou eu. Opa, atirei aqui. Por pouco, hein? Por pouco. Mas se eu não tiro, também vai. Pode ir. Sabia. O cara tava cafungando no meu cangote. O cara só tava acelerando o carrinho ali, querendo a bola. Opa, o cara errou. Tava sem bucha. Eu deixo de chutar sem bucha. Vamos tentar. Tá. Opa. Ah, quase tirei. Vai, vai alguém. Ih. Nossa. Manter a pressão. Mantê-la a pressão. Mantê-la a pressão. Vai, chuta. Boa. Olha, chutei pro chão, mano. É o chute que o Richard me ensinou. Beleza, mano. A cara não vem no kick-off. No gig-off. No gig-off. Vai. Vai o que, mano? Eu tô falando sozinho, tipo... Sem ninguém. Vai, agora a gente tira. Boa. Boa, Gray. Vai, Gray. Confiamos em você, Gray. Confiamos em você, Gray. Boa, mano. Vai, vai, Gray. Vai que é tua, Gray. Opa, essa é minha, hein? Essa é minha... Ah, o cara me chutou, mano. Vou tentar dar o passo pro Gray. Cada passo... Funcionou. Ele chutou pro chão igual a eu, hein? Vamos. Vamos. Vamos que o... O negócio tá louco aqui, mano. A gente se encaixou até no timezinho. O Gray é ofensivo. Eu ando mais pelo meio. E o outro fica mais na defesa. Olha a merda que eu fiz agora. Ih, mano. Quase entreguei. Só que o Cacho tomou mal bagasse dele. Ih, mano. Eu tô sem boost. Alguém helps me. Muito ruim defender esse boost. Tentei prever onde o cara ia chutar. Beleza. O Gray tirou. Tá. Deu em mim. Deu nele. Deu no Gray por último. Mas tudo bem, né? Vai, Gray. Tirar. Boa, essa é minha. Ah! É pro pouco... Pro pouco 5 a 0. Errei esse, mano. Deixa eu atrar. Não é possível. Não, não, não. Ah, sabia que ele ia ir. Isso é... Eu vi que o Gray tava indo na bola. Eu já me desesperei. Deixa eu tirar aqui. Ah, o Kiki também não ajudou. Vai, tira. Boa. Boa, boa. Nossa senhora. O cara errou se eu tivesse mais esperto. Vai, Gray. Eu sei que tu quer ir na bola. Sabia. O Gray é louco de gol, mano. O Gray é louco no ataque. Vai, Billy. Boa. O Billy é um cara mais calmo. Eu percebi que o Billy é um cara mais... Mais de boa. O Gray tá loucaço. Nossa. Nossa. Quase que... Quase que eu fui trollado pelo Kiki, mano. Só acho que não tinha ninguém no meio, hein. Minha... Não. Não. Tá, beleza. No problem. No problem. Eu gosto quando o cara pede desculpa. Então esse cara reconhece o erro, né? Isso foi de boa. Tá. O cara chegou antes, eu tô... Hum... O Gray errou, outro acertou. Só uma pontinha. Cuidado, Billy. Ih. Nossa. Fui trollado pelo Kiki. Nossa, foi mal. My bad. My bad, time. Foi mal. Gostei dos carinhas, mano. Quando o cara... Mete o no problem, é só pra desesfriar um pouco a cabeça do cara que errou, né? Se não... O cara tá na pressão mais ainda. Se bem que tá 4-1, né? Difícil a gente tomar uma virada agora. Vai. Boa. Vai, Billy. Tua, Billy. Que passe. Pena que eu não acompanhei muito nessa julgada. Nessa julgada do Billy. Tirou. Essa é minha. Deixa pra mim. Boa. Isso aí, time. Vamos lá. Tira. Tira pra frente. Beleza. Vou redire... Ah, tu sem boost. Ah, mas por que que nessas bolinhas eu não tenho boost? Eu sou um animal. Eu sou ele animale. Vai, Billy. Não. Bola picou. Beleza. Conseguimos aqui a vitória. Let's. Let's. Start. The game. Let's. 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 Vamos lá. O Pock Koff já foi mais deles. Ô, louco. Tem dois Grand Champions no meu time, mano. Agora... Antes tinha dois Grand Champions no outro time. Agora dois no meu. Já vamos... Ah, mano. O Teto enganou eu e o cara, mas... Se bem que... Ô, o cara errou. Nossa, lagou. Nossa, deu um lagzinho aqui. Mas de boa. Tirar a bola. Beleza. Alguém sobe. Sei quem é que sobe. Boa. Tá lá dentro, mano. Boa. Belos jogados. Vai, Miller. Estou contando com você, Miller. Nossa, olha como a bola vem. Vamos lá, aquele bico. Nossa, segura esse bico. Agora o dunk. Ah, o cara vai atirar. Tá, sabia que ele ia atirar. Eu me empolguei demais. Empolguei, empolguei. Você vai conseguir passar com... Nossa. Nossa, boa. Boa. Goal. Goal. Não. O cara atirou. Nossa, eu buguei aqui. Os dois avançaram. Vou chutar pro lado. Se eu chuto pro gol, o cara defende. Vou chutar pro lado, tá cruzado aqui. Beleza, mano. Funcionou. Alguém chega. Na área. Alguém vai na área. Não. Ninguém vai. Beleza. Nossa. Essa partida tá estranha, cara. Essa partida tá estranha. Não sei. Parece meia... Sei lá. Vou desbloquear aqui. Agora fodeu. Nossa. Acho que ele tirou. Boa, boa. Boa, Tom. Vai, Miller. Vai que é tua, garoto. Tirado. Nossa, o cara veio aqui me chutar. Mas beleza. O cara vai tirar. Ah, atirei. Deu nele. Deu em mim. Deu nele. Deu em mim. Fudeu. Vai, vai. Tu tira. Sabia. O cara já pulou ali. Então, me salvou. Porque aí eu não sei se ia defender essa não, hein. Tava com um pouquinho do boost. Opa, essa é minha. Acho que tem em cima do cara. O cara bloqueou certinho. Vamos, time. Vamos ver mais um gol aqui. Tá. Está na pressão, mano. Nosso time tá jogando bem melhor que o deles, pelo menos. Vamos lá. A bola literalmente não sai do campo de defesa deles. Boa. Nossa, quase. Não. Ah. Dei no cara do meu time, mas de boa. Daquele bico. Nossa. Agora vai pra área. Vai pro gol. Nossa, por pouco. Por pouco. Vai. Vai, Tom. Não. Ah, não. Tom era outro. Acho que eu vou. Deixa que eu suba. Não. Não sobe. Não. Deu em mim. Deu nele. Sei lá, mano. Deu em nós dois. Boa, Tom. Tom é o cara, mano. Tom é o... Ih, ele chutou outro. Nossa, não confie no Tom. Ele chutou outro cara. Vai, Tom Miller. Boa, gol. Nopes. Ah, vai então. O cara tá empolgado no ataque. Vai, pode ir. Eu deixo pra você. I live for you. Vamos ver. Pá, beleza. Ai, ai, ai. Essa bola ali. Beleza, deu certo. Tirei do cara. Tirei do cara do time. Isso que importa. Isso que importa. Vamos ver o cara. Nossa, eu tô... Nossa, eu também. O cara dribulando nós dois de costinha. Tá. Essa. Outro cara foi na bola. Beleza. Boa. Quase. Insiste. Insiste lá. Isso é minha. Pra tentar encostar a segunda vez e mandar pra área. Beleza. Ah, ninguém vai. Eu tô lançando pra área. Mas os caras tão mais recuados. Então, de boa, né? A gente não precisa fazer gol. O que importa é segurar, né? 1x0. Pra ficar meio apertado. Eles podem passar a qualquer momento. Então. Vai. Pode ir, Tom. Ih, o Tom subiu meio errado. Mas beleza. Aqui tá. Subiu meu controle de bola. Vou levar aqui. Pegar o... Ah, e o boost veio, hein? Sabia que o boost... Opa. Ó o cara. Tá bloqueado. Nossa. O... O cara do meu time tá esperando um... Tava voando do meu lado. Será que ele tá esperando teamwork? Sei lá. Mas eu não sei fazer teamwork, não. Não sou dessa laia, não. Opa. Beleza. Tirei. O cara do meu time tinha errado ali. Boa, Tom. Nossa. Por pouco. Hum. Só tirar do cara tá... Ah, o goleiro tá mais... Nossa, quase. Chega. Vem, Tom. Ih. Ele deixou pra mim. Ah. Eu deixei pra ele. Ele deixou pra mim. Mas beleza. Acho que eu devia ter voltado, né? Bom, deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou. Beleza. Toquei. Vamos, time. Não. Então não, né? Então de boba. Vai. Vai, Tom. Ih. Ih. Agora os caras começaram a atacar, hein? Não gostam... Nossa, o cara acertou ainda, meu. O cara me enganou. Vai, time. Alguém sobe. Não, ninguém sobe. Eu vou aí. Nossa, os caras estão sem boost. Boa. Os caras do meu time estão sem boost. Podiam ter avisado no chat. Porque eu não sabia se eu voava ou não. Já que... Eles estavam com mais condição de voar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá que falta pouco tempo. Tá, mano. Tem um chutinho bosta aqui só pra tirar da defesa. Vai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Boa. Boa. O negócio é manter a bola lá na frente. Ih, o cara errou. Outro errou. Ah. Nossa, boa. Nossa, eu que hateei. O cara tocou certinho, mano. Eu tentei fazer uma jogada individual ali. Nossa, quase. Beleza, mano. Não ficou ainda? Vai. Pica logo, bola. Aí, beleza, mano. Acabou. Fiquei em segundos de novo no meu time, mas tá valendo, mano. Tá valendo. Conseguimos aí duas vitórias de duas partidonas. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dois partidos, duas vitórias. Foi de boa até 3x3 solo. É uma... Não é tão... Na temporada passada tava uma porra nesse modo. Porque, sei lá, mano. Tava empacado lá no prospect nesse modo aí. Mas esse aqui tá mais de boa, mano. E o Richard, o mouse dele estragou. Então era pra eu ter trazido o 2e2 hoje com ele. Mas faz parte, né? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezinho que ajuda bastante, galera. Então é isso, mano. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.